Carabina na cobrança de falta Que tiro! É o empate do Ceará Nos acréscimos, André mete o joelho e empata de novo Final, remo dois, Ceará dois E Edervan, aí o Kleber, perna esquerda na bola Chutou cruzado e Claudinho Baiano empatou para o Ceará Um a um E virou o jogo para o Ceará Carabina de pauta definiu para cá Final na última E o Nilson, linha de fundo, rolou para trás Reinaldo Aleluia Chega a linha de fundo, dentro da área Ainda ele, para o pé esquerdo, chutou para o gol Dentro da área, o Marquinhos Rosa, também o Reinaldo Aleluia, livre de... No tempo, Alain marcou o único gol da partida Ceará um a Napolina zero Em Fortaleza, o Ceará recebeu o São Raimundo Chega... A linha do Maracanã se livrou da marcação e definiu Rapidez do Moré, parte com a bola dominada Aí o Júnior Cearense ficou à sobra Olha o chute para o gol O Zezinho pedindo no meio, o Fábio Júnior também Cruzamento para o Zezinho, pode marcar de cabeça Vai sobrando com o Ceará, vai se mandando, vai chegando pela direita O chute direto E olha o Ceará chegando A bola que foi passada para Moré Pintou na frente O chute... O chute direto O chute direto O chute direto O chute direto